Olá, começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador. Relembro que o programa vai para o ar todas as sextas-feiras, às 9 da noite, com Joana Marques Brás, Gonçalo Sousa, Catarina Doré e Bernardo Faro, que vão comentar os principais assuntos políticos da semana. Estamos também, claro, a qualquer hora e em qualquer lugar disponíveis em podcast. Eu sou o Vasco Calhar, do Movimento Eu Voto, e vamos já passar para o primeiro tema de hoje. Na passada semana, numa discussão no Parlamento sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa, André Ventura realçou os 10 ou mais anos que estão previstos para a finalização da construção do futuro aeroporto Luís de Camões, dando como exemplo que os turcos o fizeram em muito menos tempo, não sendo estes conhecidos por serem, e cito, o povo mais trabalhador do mundo. Esta afirmação do líder do Chega gerou e ainda está a gerar muita discussão, por isso é que queremos abrir com este tema. Alexandre Leitão, líder parlamentar do PS, durante o mesmo plenário, perguntou diretamente ao Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, se um deputado pode dizer que uma raça ou etnia é mais burra ou preguiçosa, ao que Aguiar Branco respondeu que, no seu entender, pode. Catarina, pode ou não pode? Há ou não limites para a liberdade de expressão, na tua opinião? Que excelente pergunta, Vasco. Boa noite a todos. Gostava de dizer, em primeiro lugar, que fizeste muito bem citar exatamente a frase que está aqui em causa de André Ventura, que foi um comentário de que o povo turco não é o povo mais trabalhador do mundo, qualquer coisa deste género. E, portanto, para começar, eu gostava só de dizer que isto é uma afirmação simplesmente tonta, na minha opinião. É uma parvoíce, não tem qualquer tipo de sentido, razão, fundamento, é indigno de dizer isto na Assembleia, mas não passa disso. Não passa disso. E, portanto, não estamos aqui a falar de coisas como a Oviatec e na Rádio Observador, islamofobia. Acho que isto é completamente desproporcional e também não faz sentido, não faz qualquer tipo de sentido. A segunda nota que eu tenho para isto é que é impressionante como na semana em que se anuncia um novo aeroporto, um TGV, a terceira ponto sobre o TES, agora as novas medidas do IRS, todo um novo pacote de medidas. Estamos a falar sobre isto. Exatamente. É esse o ponto. O tema é a nova plenâmica de André Ventura, portanto, nós estamos completamente capturados por este partido e damos-lhe de bandeja aquilo que quer, que é, em vez de discutirmos os temas realmente importantes, discutimos novelas. E eu própria fui apanhada na armadilha até que alguém me chamou a atenção sobre isto e, portanto, achei que fazia sentido dizer aqui. Mas, pronto, de qualquer forma, para mim, a discussão é interessante em si mesma. Portanto, é nesse contexto que eu gostava de entrar nela, que não é o tema mais importante do dia, mas é uma discussão interessante. E, portanto, pode ou não pode? Para mim, quem disse tudo sobre este tema foi o Manuel Cardoso no texto do Expresso. Não sei se tiveram a oportunidade de ler. Eu trouxe aqui um parágrafo para citar, porque isto, para mim, diz tudo o que é para dizer sobre este tema. Quando Alexandra Leitão pergunta se uma determinada bancada disser que determinada raça ou que determinada da etnia é mais burra, mais preguiçosa e menos digna, também pode? Não está a exigir uma advertência pedagógica, mas que o Presidente da Assembleia da República assuma o poder de desenhar arbitrariamente as fronteiras do discurso admissível. E, portanto, para mim, o ponto-chave é este. Não cabe ao Presidente da Assembleia da República determinar o que pode ou não pode ser dito. E mal de nós, se assim fosse. E mais, o problema aqui não é o Presidente da Assembleia da República. E é um bocado aquela velha máxima de não culpar o mensageiro. Ele defende uma posição sobre a liberdade de expressão. Não defende a expressão que o André Ventura faz dela. E, portanto, não podemos agora pôr as culpas em cima dele. E, aliás, eu até gosto bastante desta diferença de Guiar Branco para Augusto Santos Silva, porque não dá razões ao Chega para se vitimizar constantemente. Acho que ele faz muito bem em tomar estas posições. E, portanto, para mim é simples. O que André Ventura disse é simplesmente uma tontaria. E, por isso, tem a liberdade de fazer figura de idiota. Eu até acho que esta frase é do Ricardo da Luís Pereira, não tenho a certeza. Mas, portanto, pode ou não pode? Pode. Vai fazer figura de tonto. Mas pode. Portanto, isso para mim é o ponto. Só uma ressalva. Isto não se relaciona com os ataques de corredor que acontecem na Assembleia. Isto é um tema totalmente à parte. E, para mim, inadmissível. Claro. Gonçalo, pode ou não pode? Claramente que pode. Claramente que pode. Independentemente de quem seja. Até porque a Catarina tocou aqui num ponto importante. Não deve ser sequer o Presidente da Assembleia da República que deve julgar isso. Nós temos vários órgãos de soberania. E temos funções jurídicas do Estado, nomeadamente as legislativas. Função legislativa, executiva e judicial. Ora, a legislativa, o Parlamento faz as leis. A executiva executa as leis, o Governo, e a judicial julga quem não cumpre as leis. Ora, no processo da caracterização dos órgãos de soberania, o Presidente da Assembleia da República enquadra-se no Poder Legislativo, que está no sítio, no local onde se fazem as leis. Portanto, não julga as leis. Permite apenas quase até na mesma função de órgão de soberania, semelhante, ao do Presidente da República, que é um poder meramente moderador. Obviamente, com outros poderes, por caso, o Presidente da República. Mas, obviamente, nesse sentido, é essa a função do Presidente da Assembleia da República. Portanto, não pode. Ou melhor, pode falar, obviamente. Agora, aqui a questão é, e é aqui que leva à parte interessante do debate, e dois pontos. A primeira é, liberdade de expressão. Nós debatemos isto, e é um ponto fulcral, é o fundamento de uma democracia. Não há democracia sem liberdade de pensamento, nem liberdade de expressão. Porque, o que é que é a liberdade de expressão? A expressão é o quê? É a exteriorização do pensamento do indivíduo. Se o indivíduo tiver limitações à exteriorização do seu pensamento, então o seu pensamento, por inerência da própria diretriz daquilo que vai dizer, está limitado. Portanto, logo aqui, estamos a limitar a própria democracia, desse ponto de vista. E há aqui outro ponto, que é, certo, podemos condenar as palavras do André Ventura, se não esteve bem, se esteve bem, isso é completamente indiferente. E a pedir a tua opinião em relação aos... Se fosse eu fazer aquele discurso na Assembleia da República, eu acho que há formas muito melhores de termos uma perspectiva humorística no nosso discurso do que dizer os turcos são isto ou os turcos são aquilo, não é? Acho que não fica bem, honestamente. Portanto, eu até já tinha comentado isso anteriormente, teria utilizado outra questão. Agora, uma coisa também tem que ser justa, que é, eu não utilizaria aquela expressão, mas ao mesmo tempo, quem cultiva a polémica não é o Ventura. O Ventura, quando diz aquela tontaria, vamos aqui dizer, não é? O Ventura está a dizer aquilo no sentido de debater o TGV, o aeroporto, a terceira ponte sobre o TES, que nada tem a ver com uma questão étnico-racial ou xenofo, seja o que for. Portanto, quem constrói a polémica nem é o próprio Ventura. Quem constrói a polémica é a esquerda parlamentar, a comunicação social, e aí pronto, no seu caso, bem, estão a capitalizar e a ganhar o pão deles, é o que é, é a vida, não é? Portanto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Portanto, aqui há uma coisa interessante, que é culpa-se o Ventura pela polémica, mas na verdade nem foi bem ele que a fez, não é? Portanto, é um bocado estranho. Agora, deve poder, e isto é a principal razão, que é, vamos colocar o não pode em equação. Vamos limitar a liberdade de expressão, ok? Não há liberdade de expressão nestes determinados aspectos. E a alternativa é melhor? É que a partir do momento em que nós colocamos censura num ponto, qual é que é o ponto onde ela termina? É muito subjetivo consoante a pessoa que julga e que modera. E isso é um problema que as democracias têm quando se começam a descaracterizar da sua índole democrática, muito honestamente. E, portanto, acho que é um fenómeno preocupante. E só aqui, rematar um ponto, eu ouvia a Leonor Caldeira até falar aqui na Rádio Observador no outro dia, não há muitos dias, em que ela deu um argumento interessante, que foi a esquerda parlamentar não devia ter esta postura. As palavras não são bem estas, mas é mais ou menos assim. Porque imaginando que o Chega chega ao poder, vai utilizar exatamente a mesma estratégia que agora a esquerda há de voga para censurar algum tipo de discurso. E isso, para um lado do Chega, para o lado da esquerda parlamentar, não é benéfico. Nem para uns, nem para outros, nem para a democracia. Nem para mim, que estou aqui a falar livremente neste podcast na rádio, nem para ti que estás a moderar, percebes? Portanto, acho que é que o foco do problema é isto. Muito bem. Joana? Boa noite a todos. Vou pegar neste que disseste agora mesmo, Gonçalo, que é, eu também ouvi esse podcast com a Leonor Caldeira e com a Isabel Moreira, sobre precisamente, e a resposta da Isabel Moreira foi que, então, se o argumento é esse, se é o argumento de termos medo do que é que o Chega poderá vir a fazer quando assumir o poder, então nós não poderemos censurar nada. E a palavra censurar é forte no sentido da herança que nós temos da palavra censurar. E neste caso aqui, é mais o restringir a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto, como Maguiar Branco disse. Portanto, nenhum direito fundamental em Portugal é um direito absoluto. Todos os direitos são, no fundo, limitados, limitados pelos outros direitos que também são direitos fundamentais. E as palavras consorciam crimes também. Por exemplo, o crime dos anos 40 do Código Penal, que é o crime que tem que estar a ser debatido aqui. Não, mas aí já está previsto na lei, por exemplo, incitamente à violência. Exatamente. Qual é a questão aqui, que foi o ponto que tu não referiste, que eu acho que é importante referir, relativamente, aos deputados. O que ele fez, não é crime. Que é, não é essa a questão, se é o crime ou não, e eu vou separar bem aquilo que André Ventura disse e aquilo que Carlos Leitrão questionou a Aguiar Branco. Que é, uma coisa é o crime que um de nós possa fazer aqui na rua, ou até aqui, neste podcast. E isso sim, vai ser julgado judicialmente. Outra coisa diferente é aquilo que um deputado diz no Parlamento, nas suas funções, porque eles gozam de uma imunidade. E por isso, eles não vão ser criminalizados por um crime que está, como está o 240. Ora, não há essa separação de poderes, como tu dizes, no sentido em que o nosso Poder Judicial não pode punir, nem pode julgar, um deputado por dizer uma frase racista, ou uma frase xenófoba, ou uma frase xenófobica, no Parlamento. Posteriormente, poderá. A questão é que nós sabemos que na política tudo tem a ver com timings, e portanto, se este governo durar 4 anos, só daqui a 4 anos é que André Ventura vai ser punido por alguma coisa que diga. Qual é o papel aqui, e tu disseste muito bem, o papel do processo da República é, assim, em última análise, que é um moderador do processo legislativo. Mas para o processo legislativo decorrer na sua normalidade e na sua democracia plena, tem que haver também uma certa delimitação daquilo que poderá ser um crime. Caso contrário, então, se Guiar Branco não puder dizer nada, então, dois para amanhã André Ventura pode dizer as barbaridades que quiser dizer. André Ventura, como qualquer outra bancada parlamentar, poderá dizer as barbaridades que quiser dizer, porque então a Guiar Branco não poderá dizer nada. Mas isso é o fundamento democrático, é poderes dizer as alarvidades que queres para o povo te julgar e dizer sequer a tua presença no Parlamento ou não. Então eu posso fazer-te um gesto obsceno na Assembleia da República? Se formos dois deputados, eu posso fazer-te um gesto obsceno na Assembleia da República e tu achas que é assim que deve ser conduzido o processo legislativo em Portugal? Se tu me perguntares se é eticamente correto linguagem obscena na Assembleia da República, claro que não é eticamente correto. Não é eticamente correto. Agora, aquilo é a expressão das pessoas em termos representativos, democráticos, as pessoas se gostarem, vão votar naquilo. E achas que é assim de se legisla em Portugal? Achas que isso não é uma diminuição e uma desfragmentação das instituições democráticas do nosso país? Se o nosso Presidente da República permitir que existam crimes de difamação, crimes racistas, de preferir frases racistas na Assembleia, se permitir gestos obscenos, achas que isso não é uma diminuição de uma instituição democrática? Isso é uma diminuição. Aliás, é precisamente isso que o André Ventura e que o Partido Chega tem nada a querer fazer ao longo dos 5 anos. Mas repara, isto não é uma questão partidária, isto é uma questão de ideias e de liberdade de expressão do fundamento democrático. Mas repara, eu nem sequer... Porque tu podes ter... Deixa-me só terminar uma ponta, porque eu deixei de terminar toda a tua ponta e eu queria terminar aqui o meu raciocínio. O meu raciocínio é... Temos aqui duas coisas diferentes. Uma coisa foi aquilo que o André Ventura disse e sobre aquilo que o André Ventura disse, poderemos dizer que é tonto, sim, também acho, mas também como o Leonor Caldeira disse, há aqui um grande perigo de nós começarmos a banalizar o discurso de ódio e como o André Ventura já disse até pior, então se calhar aquilo que ele disse agora não é assim, então mal porque ele já disse pior e caímos aqui num grande erro, que é começarmos a banalizar o discurso de ódio. E o discurso de ódio efetivamente tem repercussões Quem julga? Quando alguém diz uma coisa no Parlamento que incita o discurso de ódio, nós sabemos estudos que temos que há mais crimes de ódio. E portanto nós não podemos pensar que as palavras são só palavras, porque as palavras também se podem ser armas e por isso temos que tratá-las como tal. Portanto, eu não acho que aquilo que o André Ventura disse tenha sido... Ou seja, isto se calhar seria uma discussão mais jurídica do que outra coisa, eu ainda não terminei o curso, não sei se posso, não sei se que é teabilitada a ter essa discussão, porque acho que é uma discussão técnica acho que nós não nos pomos a discutir temas de saúde cada um de nós não é especialista em saúde, tal como cada um de nós não é especialista em direito e acho que isso é um grave erro fazermos. Portanto se é crime ou não é crime, acho que aí deveríamos ouvir sobretudo juristas e especialistas em direito penal mas acho que há aqui um limite muito tênue e tendencialmente diria que se calhar não seria crime. O André Ventura é especialista em direito penal? Se calhar, pois não parece. Eu acho que... A beleza do comentário político... Aliás, por aquilo que o Luno Caldeira fez com o André Ventura não parece nada que seja especialista em direito penal. Mas a minha questão é tudo. Agora, a questão é outra. Para terminar, só para ouvirmos a Bernardo também? A questão é outra. A questão é, quando o Alexandre Leitão pergunta diretamente à Guerra Branca aquilo que se pode ou não pode fazer a Guerra... Ela, o Alexandre Leitão diz que se pode tratar uma raça como mais burra, não é? E como menos digna se uma raça é menos digna ou mais burra isso está tipificado no 240 isso é um crime. Ou seja, aquilo que o 240 nos diz é isso mesmo. É de ser comentários sobre uma raça e, portanto, aquilo que ela lhe diz é formulado de uma forma em que não é a mesma coisa que o André Ventura disse. É de uma forma muito mais explícita onde não há grande margem para dúvidas. E quando a Guerra Branca diz que pode fazer, quer dizer se eu também posso matar alguém, mas aqui posso ser punida por isso e aqui está a grande questão. Qual grande nós pode matar alguém neste momento? Ninguém nos pode impedir eu posso agarrar uma arma e matar uma pessoa, só que assim sou punida por isso. Um deputado pode dizer o que quiser. Pode, porque fisicamente pode abrir a boca e dizer o que ele quiser, mas depois não pode ser punido por isso. E aqui é ressalvo importar o artigo 89, número 3 do regimento onde diz, e eu vou solicitar o artigo que diz o orador é advertido pelo Presidente da Assembleia quando se desvide o assunto em discussão caso que, bom, há aqui uma margem para percebermos se divergiu ou não ou quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo, podendo-lhe retirar a palavra. Ora, a Guerra Branco, na minha opinião ao dizer que pode, demitiu-se de certa maneira da sua função de moderar e de aplicar o regimento. Portanto, eu acho, mas concordo sobretudo com aquilo que a Catarina disse que é, estamos há uma semana a falar sobre isto aconteceram tantas outras coisas mas também acho que é um discurso importante não tanto pela aventura mas sobretudo por aquilo que se pode ou não pode dizer na Assembleia da República e qual é o papel aqui do Presidente da Assembleia da República e acho que o tema se... Vamos ouvir aqui o Bernardo para terminar a primeira parte. Muito, muito rápido. Se a questão que tu referes do discurso de ódio incita comportamentos ao ódio a ameaça de bomba que houve hoje, por exemplo na sede do Chega foi incitamento ao ódio por parte da esquerda? Repara. Não, não. A ameaça de bomba feita a sede do Chega entrou ali a dizer que não gostava do Venturi e que o queria matar. Temos que avançar. A primeira coisa, isso é ser de esquerda? É que a Iniciar de Adal também não gosta de André Ventura? Eu não disse que ela era de esquerda. Então, disseste agora que o incitamento ao ódio é da parte de esquerda e a Iniciar de Adal também não gosta de André Ventura. Eu não disse, eu perguntei-te. Publicamente. Eu perguntei-te, eu não afirmei. Então, mas porquê que não pode... Ou seja, a minha pergunta é como é que estamos a assumir que esta pessoa é da esquerda? Porquê que estamos a assumir que esta pessoa é da esquerda? Ah, de Início. Tendo em conta que não é só a esquerda que está contra o partido Chega. Ser liberal não é ser de direita. Pá, maldito, desculpa. Eu tenho que ser o Bernardo. Tenho que ser o Bernardo. Vai, Bernardo. Antes de mais... Eu queria só dizer uma coisa que é quem ganha no meio disto tudo é o Chega. Com este discurso todo quem está a ganhar quem está a alimentar disto é o discurso de extrema-direita. Oh, Bernardo. Sim, e eu concordo com isso, Joana. E eu até vou mais longe. Eu acho que isto era como o Gonçalo há bocado dizia aí, bem, quem está a criar ou quem quis criar aqui uma polêmica onde eu acho que ela não existia deste grande, grosso modo foi uma ex-ministra do nosso país, Alexandra Leitão. E, desculpem, eu acho que é um exagero aquilo que nós estamos agora, neste momento, a querer fazer deste tema do pólo que não pode. Há aqui um papel que eu acho que é particularmente importante nós notarmos e muito difícil de gerir que é o do Aguiar Branco, sem dúvida. Presidente da Assembleia da República tem ali um papel, sobretudo, ele tem ali um papel quase como a rede num jogo de tênis, não é? Portanto, a bola passa para um lado e para o outro e ele tem ali que se manter, eu vou dizer, imóvel ou garante da estabilidade do discurso político. No entanto, e eu hoje trouxe aqui três casos onde situações semelhantes aconteceram no passado. Temos um minuto. Certo. Então, o primeiro é, já temos um palhaço, ele chama-se Cavaco Silva. Quem se lembra disto? Pronto, então, o Miguel Souza Tavares achou por bem, em 2013, dizer isto do atual Presidente da República à época, que acabou com o processo arquivado. Depois tivemos um Ministro da Economia do PS, do Governo PS, Manuel Pinho, a fazer chifres em plena Assembleia da República, ao partido, ao Bernardino Soares, na altura líder do PCP, a propósito de todo um tema e discussão. Acabou com um pedido de desculpa, tudo prosseguiu, 2009. Depois, pelo meio, tivemos um caso na altura da Troika, em que se calhar muitos não se lembram, mas nós tivemos um líder do Eurogrupo holandês, que dizia que nós, portugueses, e os países do Sul, gastávamos todo o nosso dinheiro em bom português, em mulheres e vinho e, não sei, 30 por uma linha. Augusto Santos Silva foi, na altura, portanto, Ministro dos Negócios Estrangeiros, pedir a demissão deste caro senhor, ficou tudo tranquilo. E, portanto, eu não vejo que aquilo que o André Ventura disse tenha sido o alvo daquilo que está a ser este exagero. E, segundo, acho que quem está a criar um exagero onde ele não existe é para variar esta esquerda do politicamente correto, onde nunca nada se pode dizer que de repente estamos a discutir crimes. E eu acho que a gente, pá, calma nessa hora. E pronto, prossegamos que os problemas de Portugal são tão maiores. Exatamente. Vamos falar sobre os frente a frente do Observador para as eleições europeias e sobre o acordo entre o Governo e os professores. Mas, antes disso, vou pedir à Catarina, ao Bernardo, à Joana e ao Gonçalo para fazerem uma recomendação aos nossos ouvintes. Gonçalo, começas tu. Tendo em conta isto, eu gosto de ser imprevisível, não é? Acho que tem que ser a sua certa piada. Portanto, tendo em conta o momento de altercação, até interessante do ponto de vista que pode dar boas alianças ao Observador, entre a mim e a minha colega Joana Marques Brás, vou sugerir a página do Instagram dela, do Obsessivamente, que ela própria gera, tendo em conta que a saúde mental é um tópico... Eu espero que não tenha nenhum comentário de ódio a seguir. Não, não, não. Porque há muita malta... Só amor e carinho. Só amor e carinho. Só amor e carinho. Portanto, o arroba é obsessivamente underscore. Muito bom. E, portanto, visitem, para quem estiver interessado, saúde mental e afins. Muito importante. Bernardo? Muito obrigada. Ora, da minha parte desta vez, porque o Gonçalo andava sempre a trazer livros, eu estava-me a sentir cada vez menos intelectual. Desta vez, faço-me a dizer que é isto. E, portanto, trago aqui hoje um livro que é o The Rise and Fall of Nations, ou então é o... Sim, é o Crescimento e a Queda das Nações, do Ruxir Sharma. E aquilo que eu gosto muito neste livro é que é uma visão um bocadinho financeira, um bocadinho económica, digamos, precisamente de como é que as nações crescem ou tendem a gemorrecer ao longo dos anos. E dado que tanto se fala do princípio e do fim da União Europeia e tudo isto nesta fase de debate, acho que é um livro muito interessante. Muito bem. Joana? Portanto, eu vou, se quiser um bocadinho fora da caixa, vou sugerir um espetáculo de teatro infantil. Não sei se se lembram do livro No Meu Bairro, que trouxe alguma polémica porque houve protestos de pessoas que tentaram silenciar as vozes, as autores deste livro e, portanto, o No Meu Bairro vai ter agora uma adaptação para o espetáculo de teatro infantil a partir dos seis anos, mas é um espetáculo aberto ao público geral e, portanto, qualquer pessoa pode ir ver este espetáculo. Vai estrear no dia 1 na Casa dos Direitos Sociais em Lisboa, também vai ter uma ação dia 2, outra no dia 8 que é uma leitura encenada na Feira do Livro, também a sugestão da Feira do Livro, portanto, no dia 8, uma leitura encenada, no dia 9 no Teatro Ibisco em Lourdes e no dia 22 na Biblioteca de Marvila. Isto tudo em junho, certo? Portanto, isto tudo em junho, exatamente. Acho interessante, não só pela historial do próprio livro como acho que é um espetáculo muito interessante para levar os mais novos. Boa. Catarina? Eu, correndo aqui o risco de não ser original, também trouxe um livro. É uma próxima. Mas trouxe um livro de um autor que, para mim, é das pessoas que melhor faz uso da expressão e da liberdade de expressão, que é Dulce Maria Cardoso e o livro chama-se O Retorno. Foi o meu livro preferido de 2023 e por isso trouxe-o aqui hoje. Ótimo. Eu queria só dar aqui um reparo é que o livro foi por uma autora, portanto, no protesto tentaram a silenciar a autora e as apresentadoras durante o próprio protesto da apresentação do livro. Muito bem. Nós estamos a gravar este episódio de 23, quinta-feira, e acabaram de acontecer três frente a frente na Rádio Observador, que tiveram um maravilhoso moderador, o nosso Ricardo Conceição, e vou pedir aos nossos comentadores para darem a opinião sobre estes confrontos. O primeiro juntou a Tónio Tanger Correia do Chega e Pedro Fidalgo Marcos do PAN, o segundo contou com Catarina Martins do Bloco e João Oliveira da CDU, e por fim, o último foi entre Sebastião Bugalho da AD e João Coutinho Figueiredo da IL. Meus caros, que comentário têm a fazer estes confrontos que foram os únicos frente a frente desta campanha? Quem quer começar? Eu posso calhar começar com o primeiro, não é? Do primeiro debate do Chega e PAN. Do Chega versus PAN. Bom, eu acho que este debate ficou notório que, e já tinha ficado também um bocadinho com o debate entre Fizis Pauperio e Tanger Correia, que os debates a quatro beneficiam Tanger, porque quando ele tem um debate frente a frente, todas as coisas que ele diz saem completamente ao lado. E portanto, aparentemente... A quatro passa despercebido, é isso? A quatro passa despercebido, mas a dois a coisa não funciona nada bem É impossível fugir. Ele é conservador, bem, não vou terminar esta piada, mas a dois realmente a coisa corre-lhe muito mal. Ora... Oh, Joana, desculpa, olá. Não podemos dizer, ai, o Tanger é menos isto ou menos aquilo porque é conservador. Isso também, e não podemos ser passar uma testada tão grande aos conservadores. Eu ia fazer uma piada a dois ou a quatro e que se calhar não fica bem. Eu percebi a piada, mas tentei não rir. Então vamos. Então, o que é que eu quero salientar sobretudo, portanto, houve muita coisa disparatada lá, eu já na semana passada dizia que Tanger tem um ar mais sério, mas diz muito disparate. Bom, relativamente neste debate disse realmente muito disparate, espero que ninguém venha com uma queixa para cima de mim por estar a dizer isto. Eu vou citar aquilo que Tanger para mim foi o mais gritante que disse, sobre o aborto e sobre a teoria da substituição. Sobre o aborto, Tanger diz, nós não consideramos ser um direito da mulher porque o nascituro também tem direitos. E depois diz que não é um direito ao seu corpo, não têm, é direito a matar um ser que existe. Ora, eu acho que Tanger Correia, aqui se duvidas existissem a propósito das legislativas e sobre a polémica das legislativas sobre o aborto, não aborto, em que André Ventura se vem de marcar completamente daquilo que um dos deputados do CDS disse, Paulo Núcio disse, eu acho que Tanger Correia marcou aqui o Chega, portanto, o Chega é contra o aborto, pelo que eu percebi, o Chega é contra o aborto. E pior, eu acho que quando estamos a pensar quem é que nós queremos enviar para a União Europeia para nos representar, será que nós queremos mesmo representar uma pessoa que é contra o aborto? Tendo em conta que estamos numa União Europeia onde França colocou o direito ao aborto na Constituição, quer dizer, e quando ele diz expressamente que não têm de matar um ser que existe, bom, então se não têm de matar um ser que existe, e se este é o argumento de Tanger Correia, então não têm de matar um ser que existe, nem numa violação, nem num caso de incesto, nem num caso de malformação do feto, porque não têm de matar nunca, portanto, é a mulher que mata um feto. Ele colocou isto desta maneira, que para mim parece muito século XVIII, já nem vou século XX, vou dizer século XVIII. Relativamente à teoria da substituição, bom, Tanger Correia voltou a dizer que a teoria da substituição é uma realidade, portanto, usou o termo islamizar a Europa, teoria da substituição, eu confesso que também não sou a maior especialista em teoria da substituição, porque não é tema que especialmente me interesse, mas esta teoria nasce de movimentos de extrema-direita, portanto, esta teoria é altamente conectada com ideais racistas e de extrema-direita, e no mesmo debate, Tanger diz a Pedro Fidel Marques que o Chega não é um partido de extrema-direita, mas depois vem defender uma teoria que nasce no seio da extrema-direita, e que inclusivamente é bastante defendida em movimentos racistas, supremacistas brancos na Norte da Europa, da América. Ele é verdadeiramente a extrema-direita em Portugal. Exatamente. Bernardo, tu queres comentar qual dos três debates? Eu falando, falaria sobre o do Bugalho contra o Coutinho. Antes de mais, queria só deixar aqui a nota, porque acho mesmo que é merecedor e, portanto, associo-me, como o Bugalho tanto usa esta expressão, ao observador e ao Coutinho, neste caso, em congratular o observador por ter feito este frente a frente. Acho que, efetivamente, é tempo de nós começarmos a discutir mais a Europa, uma vez que só acontece a cada cinco anos, e, enfim, e, portanto, o observador é aqui o único meio de comunicação social que tem a coragem de se lançar neste desafio, de criar este frente a frente, para o qual, eu acho que, logo a primeira nota é, Marta Temido, do PS, é a única que diz que não. Portanto, eu não vejo isto como uma nota negativa da Marta Temido, eu vejo isto como uma nota muito negativa do PS. Portanto, uma vez mais, o PS, eu não sei o que é que lhe está a acontecer, acredito eu que seja uma crise de identidade, dado que, ao final de tantos anos a gerarem empregos para ele e os familiares do seu partido, agora, de repente, estão ali certamente em grande redesenho social interno. e, portanto, acredito que parte disso seja o problema. Relativamente a Bugalho versus Coutrinho, eu acho que, aqui, para mim, eu acho, a grande discussão é e deve ser, como o Coutrinho a coloca, continuar ou não a usar fundos europeus ou viver nesta fundodependência. Pode ou não pode, deve ou não deve, Portugal fazer o trabalho de emancipação como se de um jovem que teima em não querer sair de casa, portanto, à semelhança da nossa atual sociedade, parece que Portugal teima em também se manter um bocadinho refém. Bugalho diz que não, que não vê qualquer inconveniente em que nós continuemos a usar fundos europeus como tem sido e, pronto, eu aqui, eu claramente discordo da posição de Bugalho nesse tema. Outra coisa também que se nota bastante é, nota-se bem os anos de preparação que o Coutrinho Figueira tem, quando comparado, neste caso, com o Bugalho, mas também cá está, não se lhe exige o tipo de experiência de alguém que, sendo tão mais jovem, ainda não passou os anos para conseguir amadurecer. Portanto, eu diria que isto são, assim, as notas mais rápidas. A última, se calhar que eu deixo, e esta, assim, é muito preocupante, é nos trazida à discussão no Frente a Frente, mas que é o facto de que, em 15 anos, a economia europeia perde para a economia americana e ao ritmo atual perderá em muito pouco tempo também para a chinesa e depois a seu tempo também indiana, em termos agora aqui, em termos de crescimentos das suas economias, mas em 15 anos a economia europeia perde, se não estou em erro, 15 a 20% do seu PIB quando comparada com a americana, fora a taxa de crescimento registrada é muito baixa e, portanto, eu aqui, cá está, eu concordo com o Cotrinho, acho que grande parte da discussão deve ser o crescimento económico europeu. Muito bem, Gonçalo, em dois minutos, aqui para comentar depois outro tema. Eu queria-te também dar só aqui uma nota rápida do debate entre o Sebastião Mogalho e o João Cotrinho Figueiredo e, claramente, de longe, o João Cotrinho Figueiredo tem sido o mais bem preparado, mas de longe, dos candidatos dos cabeças de lista a estas eleições europeias. Se a iniciativa liberal, neste momento, tem 12% nas sondagens, é devido a João Cotrinho Figueiredo. Mas, de longe, a preparação que teve nos debates, nomeadamente neste com o Sebastião Mogalho, que normalmente é bastante aguerrido, pelo menos no comentário televisivo e até em determinado aspecto nos debates, ele até que peça com algumas altercações, ali é interessante ver isso, mas com o João Cotrinho Figueiredo ele entrou meio a medo e, como o Bernardo estava a dizer, nota-se os anos de preparação de João Cotrinho Figueiredo. E eu gostei particularmente de João Cotrinho Figueiredo porque tem uma perspetiva realista no sentido da questão do crescimento económico que o Bernardo mencionou, mas também na questão da soberania dos países e dos Estados-nação serem eles próprios a decidir onde é que vão efetivamente aplicar o dinheiro dessas políticas públicas. E a iniciativa liberal traz uma coisa fantástica que é o fim da subsídio à dependência. Nós, em Portugal, temos um problema de subsídio à dependência, na minha opinião, sem dúvida, mas Portugal, dentro do contexto europeu, é o subsídio à dependência da Europa. A realidade é essa e tanto que isso se nota que nos debates eu ouvia a debater-se a questão do alargamento e a principal preocupação quando se falava do alargamento à Ucrânia não era a questão bélica e o perigo de estarmos, enfim, a integrar um país com guerra e etc. Não, a principal preocupação que foi questionada era a questão dos fundos, do dinheiro. Portanto, para mim é um bocado preocupante. Nesse sentido, acho que o João Trim Figueiredo apresentou uma postura no debate muito interessante, colocou também a questão dos impostos europeus em debate que é completamente recusada por ele e que não faz sentido absolutamente nenhum, mais uma vez na questão da soberania fiscal que os países devem ter, até porque seria impossível com isso só com uma união política mas de resto sei que também não tenho muito mais tempo acho que de um ponto de vista geral o debate entre os dois foi mais ou menos isto. Muito bem. Catarina, para pegar a nota? Sim, é só para dizer não deixar de dar a nota que eu por acaso tenho discordado completamente eu acho que o João Trim Figueiredo tem estado muito mal muito fraco nos debates muito irrealista e vocês acham que ele está muito realista Claro! Mas eu não eu por acaso tenho tido essa sensação e depois surpreendo mas ainda bem que há pessoas a achar o contrário e era só para dar essa nota Muito bem Pegando agora noutro acontecimento desta semana o Governo chegou a acordo com sete sindicatos de professores para a recuperação do tempo de serviço que equivale a seis anos seis meses e vinte e três dias Na sequência deste acordo os docentes vão receber vinte e cinco por cento do tempo congelado já em setembro peço desculpa e o compromisso é que em julho de dois mil e vinte e cinco recebam mais vinte e cinco por cento em dois mil e vinte e seis os outros vinte e cinco e em dois mil e vinte e sete os restantes vinte e cinco por cento Joana sendo tu aqui a nossa professora vou obviamente começar por ti diz-nos o que achas deste acordo se estás esperançosa Eu tenho de fazer uma nota que é eu sou uma professora que acabou de chegar à docência e quer dizer Nós os chincas a professora Exato e cheguei por a população própria nem sequer tenho a qualificação profissional não tenho a mestrada em mas 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 efetivamente está muito mal a carreira e acho que relativamente a este assunto portanto a recuperação do tempo de serviço é extremamente importante para os professores e eu sei que há muita gente que sabe que os professores são em luta mas há tantas não sabem muito bem o que é que significa esta recuperação do serviço a recuperação do tempo de serviço é muito importante para a subida na carreira para subir de escalão para escalão e cada escalão que o professor ascenda tem um aumento salarial ora os pessoas ficaram congelados durante esses seis anos depois entretanto descongelou-se mas então o que é que se faz a esses seis anos seis meses e vinte e três dias que ficaram congelados e portanto vai-se contabilizar ou não ora se contabilizarmos esses seis anos seis meses e vinte e três dias de repente temos professores que vão subir logo de escalão um dois pode haver até dois escalões dependendo do tempo que já têm no que estão atualmente e isso representa um grande impacto económico para o Estado e foi o fim de capé com o governo anterior portanto não podia não podia não podia não podia não podia levou milhares e milhares de professores às ruas e agora de repente em 30 dias já está vamos fazer isto e a altura fica um bocadinho ou seja era o governo anterior que tomou decisões de alocar esses valores a outros e verdade seja dita que o PS defende isso defende que esteve a trabalhar bastante nas carreiras gerais e por isso que seria agora o próximo passo e que até se tinham no plano eleitoral legislativo deles precisamente agora se ganhassem se ficassem neste governo que seria este o plano deles também fazer a recuperação do tempo de serviço mas a verdade é que este tempo de serviço é recuperado em quatro anos não é? é dado agora 25% em setembro depois 25% em julho e depois tendo em conta a conjetura atual de se cai governo se não cai governo se aprova orçamento de Estado se não aprova orçamento de Estado parece-me assim um bocadinho muita promessa de repente há um aeroporto na semana seguinte há um acordo com os professores que não havia meio de fazer acordo com os professores agora de repente já é feito o acordo com os professores não pode ter só eficácia que chegam para fazer mas é que este acordo com os professores são 100 mil vai beneficiar 100 mil docentes e irá custar 300 milhões por ano quer dizer claro pode ter só eficácia mas quer dizer então estamos a passar um atoçado rapidamente a todos os portugueses que deram a maioria absoluta ao PS antes acho que é para meditado acharmos que é ou seja acho que é um bocadinho ingênuo pensarmos que é só eficiência de repente agora também há as medidas de apoio aos jovens quer dizer no espaço de duas semanas fez-se tudo e eu acho que tem aqui um dedo de bora lá dar aqui aos professores pelos que andam ao nosso lado o que estamos em campanha enquanto professora exatamente mas enquanto professora fico um bocadinho triste um bocadinho irritada porque quando dá jeito lembram-se mas e quando não dá e quando não dá jeito os professores estão na rua e ninguém nos ouve portanto a mim isso deixa-me um bocadinho zangada esta ideia de utilizar as dores de certas de certas classes se for isso e é isso que me trilha aqui um bocadinho o meu sistema nervoso mas atenção acho ótimo acho ótimo só não quero é que isto caia aqui numa utilização indevida mas pronto se for bom para os professores vamos embora vamos estar atentos ao que é que o governo faz a seguir Catarina queres-lhes falar? Joana primeiro queria agradecer-te por explicar-te um bocadinho melhor também o que está em causa porque muitos de nós não percebemos sabemos só que há ali uma guerra e muitas vezes não sabemos o que é que está em causa agora porque é que durante estes oito anos o PS não fez nada quanto a isto eu também não sei também é uma das mas fez só uma coisa o PS nos últimos oito anos fez descongelou carreira ou seja não é os últimos oito anos certo não se podia descongelar e quando estava tendo serviço tudo ao mesmo tempo porque era um arrombo económico muito grande foi uma altura contra a minha sou que se demitia lembrou-se foi fazendo faseadamente a minha questão é mesmo é mesmo sincera é como tu eu tenho uma dúvida como é que de repente foi possível fazer isto o que é que não aconteceu nos últimos anos o que aconteceu agora mudou o governo de facto mas isto deixa-me a pensar então porquê que não fizeram antes Gonçalo tu sabes a resposta? é a obrigatoriedade da alocação dos fundos europeus em uma larga escala não para tudo mas para algumas coisas portanto eu não diria que é só isso também não é só isso não é só isso isto aqui temos que ser justos não se pode retirar quer a Mário Centeno quer a Fernando Benina o mérito de terem feito os únicos dois excedentes orçamentais que nós tivemos na nossa história à custa de algum desinvestimento público é verdade mas o mérito é que lhes ser dado e a minha faca corta à direita eu vou engolir em seco a fingir que isso é algo como não existe testa porque eu não vou considerar houve menos desinvestimento público na primeira legislatura do Costa do que na Troika que o passo de escolha é verdade e muito do excedente que houve é a verdade só aqui muito rápido mas o excedente orçamental tem algumas limitações de onde é que pode ser aplicado nomeadamente até do ponto de vista legal só pode ser não é só pode mas convém que seja praticamente todo ele aplicado em amortização de dívida pública que nós segundo os critérios de convergência estamos mais do que 30 pontos percentuais acima dos critérios de convergência da União Europeia portanto há essa limitação e só aqui para terminar nós temos a obrigatoriedade de alocar os fundos porque se nós não alocarmos perdemos os fundos isso isso sim queres falar? Catarina pronto eu gostava só para não ficar a parecer que eu só queria fazer uma crítica gratuita ao PS não era nada disso porque para mim a parte mais importante deste tema dos professores é que era mesmo necessário que chegassem a acordo dos professores e do governo porque qual é que é o problema? é a quantidade de alunos que está a ser deixada para trás no meio disto que ficam sem aulas meses e meses sem professores e isto não pode acontecer claro que não eu acho que a educação é dos métodos mais eficazes de combater desigualdade de oportunidades e é talvez o único meio de conseguir alguma vez atingir isso e portanto tem mesmo que ser uma prioridade na sociedade e dar a nota também que para mim ser professor em Portugal é uma posição heroica e portanto faço-me a velha porque os salários a produção as deslocações e agora o novo problema do século XXI os pais nos pais ligados cujos filhos têm sempre razão é verdade e portanto lidar com isto é mesmo heroico e portanto ser professor é uma das percepções mais importantes de qualquer sociedade e tem que ser tratada com dignidade e portanto agora não voltando àquela questão de porquê que aconteceu ou não eu saúdo que isto tenha acontecido e espero mesmo que o tema entre os professores e o governo se resolva e que os alunos deixem de ficar para trás para que possam ter as mesmas oportunidades que todos Eu queria só dizer em relação aquilo que disse queria só acrescentar uma coisa que é eu acho efetivamente que a educação é a única forma de conseguir alcançar a plena igualdade não única não mas é uma ferramenta provavelmente das mais importantes é o maior dos elevadores sociais que em Portugal ainda não é completamente verificado porque o nosso sistema educacional ainda não está preparado para isso portanto uma criança que parte à frente na corrida que eu adoro esta metáfora da iniciação liberal eu acho que é ótima que parte à frente da corrida o nosso sistema ainda não garante igualdade absoluta na educação a todos os alunos mas temos um bom sistema de educação e eu acho também que a educação é a única não é a única mas é a nossa melhor ferramenta para combater a extrema direita e para combater o discurso de ódio que abriu precisamente esta conversa relativamente ao nosso sistema de educação eu acho que este é um grave problema que é a valorização das carreiras dos professores por isso é que eu consegui ser professora eu só consegui ser professora porque há uma desvalorização tal da carreira dos professores que hoje em dia uma pessoa com uma licenciatura consegue dar aulas porque eu não sou mestre em docência e portanto eu posso dar aulas porque tirei-me a licenciatura assim assado e tive várias e várias e várias colocações eu sou professora de português e portanto eu tive que é uma das áreas onde há mais carência gravemente quer dizer como é que eu no português temos uma carência e nós temos havia mesmo muitas turmas com necessidade portanto eu acho que a valorização da carreira dos professores ajuda a voltar a colocar a profissão de professor na ordem de ideias dos jovens mas há outros temas como por exemplo as deslocações e a deslocação não está sequer pelo menos do que eu vi do que eu li espero não estar errada não está sequer enzima da mesma alternativa e uma solução para solucionar isso mas sobre os professores era sobre tudo isto Bernardo sei que querias falar aqui sobre mais temas do dia alcances históricos do governo sim porque este governo em 30 dias nós tínhamos que fazer todos os dias um programa destes não olha antes de mais antes de mais eu gosto muito de uma ideia americana que é de cada vez que um presidente lá é eleito tem 100 dias para provar o seu melhor tem 100 dias chama-se mesmo os 100 dias observador é um programa os 100 dias do governo com 100 dias com 100 dias ele vai agarrar naquilo que o governo anterior fez e vai fazer agora que não é menos do que o PS fez durante anos não mas o PS teve lá durante tantos mandados seguidos que se agarrasse no que fez anteriormente era agarrava exatamente no que a mesma pessoa fez anteriormente mas em que é que isso não foi enfim deixa-me só concluir o ponto primeiro sim eu gosto muito desse conceito de os governos entrarem logo com a capacidade de executar ou seja é muito fácil falar ideias há todos nós damos ideias a pessoa atravessa a rua leva contra as ideias de como é que pode mudar o mundo e depois poucos fazem e poucos o fazem com sucesso portanto ao menos este governo já está a fazer agora vem a parte do co-sucesso que vai ser mais ou menos variável e tal e vamos ver quanto daquilo que agora está a acontecer vai ser ou não executado portanto esta era só uma última nota que eu queria deixar relativamente a este governo ou relativamente a este pacote de medidas que é para então dar início àquilo que eu acho que é uma discussão muito pertinente que é que está agora então a ser discutido um pacote de medidas jovens e eu estou aqui à procura de algumas notas que eu queria aqui trazer e pronto e portanto logo aqui medidas para os jovens promovidos pela Ministra da Juventude e Modernização Margarida Balseiro Lopes para mim sem dúvida alguma leva hoje o prémio de jovem coragem e vanguardista ok e porquê eu aqui há uns anos eu estive muito envolvido por exemplo no associativismo lá em cima no Porto e lembro que na altura uma grande grande dois ou três grandes temas eram precisamente o acesso à habitação para jovens estudantes era por exemplo a redução das propinas em que alguns corpos associativos discutiam a propina zero e outros perguntavam então como é que nós vamos pagar o ensino mas pronto essa já na altura era a discussão era a descida da propina do ensino superior público e era também o facto de que um estudante em Portugal que seja já tem um estatuto de trabalhador estudante muito fraco com muito pouca proteção e nesta pouca proteção ainda era tributado e portanto logo as duas primeiras medidas que aqui estão neste momento em discussão são precisamente o suporte à habitação no estudo portanto termos aqui mais camas e depois é então o suporte na isenção até 14 meses de rendimento mínimo a jovens que estejam ainda a estudar eu acho que estes são dois grandes passos de conquista jovem e do jovem estudante e que vai naturalmente promover uma maior emancipação vai permitir as pessoas irem atrás das universidades que querem nas zonas em que seja e portanto vai permitir esse acesso depois novamente dois temas apoio na compra e arrendamento de primeira casa e este eu acho que está a ser neste momento o tema mais quente para uma geração inteira em Portugal vamos ver efetivamente como é que isto vai ser mais ou menos executado a segunda dentro deste pacote mais financeiro é a redução do IRS até 15% até o oitavo escalão até aos 35 anos eu estive a ver se não estou em erro não quero trazer aqui números ao engano mas eu acho que no primeiro escalão estaríamos a pagar ou passaremos a poder pagar apenas 4% no segundo 6% no terceiro 8% até o máximo que é o oitavo escalão que pagará 15% até aos 35 anos e estamos a falar de desbloquear uma potencial massa financeira para então o jovem poder poupar poder gastar parte disto levando a um aumento do consumo interno bruto e pronto portanto e depois queria só fechar aqui com estas 3 últimas medidas para os jovens que é 1. a prioridade de saúde mental onde aqui então é trazido pela primeira vez este tema quer dizer estamos em 2024 eu chego a São Francisco e vejo alguns dos melhores empreendedores tecnológicos que têm todos psicólogos e psicólogas e leem livros sobre saúde mental e 30 por uma linha e chego cá e parece que vivemos num submundo onde a saúde mental muitas vezes ainda é ostracizada parece que é quase crime ao bem-querer provo muito isso que estás a dizer pronto portanto acho que não é ostracizada mas é mais gestada para canto diria eu e não é só gestada para canto é abandonada é abandonada é inferiorizada completamente inferiorizada e eu só não eu tenho medo em trazer isto mas muitas vezes alguém que diga eu quero dedicar mais tempo para a minha saúde mental é tipo olha maluquinho é pá lamento é tipo é maluquinho ignorante que prefere ser ignorante não é isso é literalmente o que tens que fazer para não ficar maluquinho exatamente e portanto isto é uma medida trazida por uma ministra jovem é a prioridade da saúde mental é um cheque é um cheque de apoio a consultas de psicologia se não estou em erro nas universidades sim é um cheque psicólogo nas universidades é isso mesmo as pessoas podem ter um cheque e podem ir ao psicólogo é para o universitário? sim sim do que eu vi não sei se vai ser largada mas acho que do que eu vi era para nas universidades pronto pelo menos começa aí eu acho que só o facto da discussão começar mas passar errada e trazida por um grande partido do arco da governação moderado acho que é muito pertinente o momento no tempo em Portugal depois estou a deixar para último aquilo que eu acho que é dos passos mais importantes destas medidas mas a penúltima então é o aumento de consultas de nutrição ok portanto é verdade Portugal tem uma nutrição mediterrânica como nós chamamos naturalmente melhor de se comparada com por exemplo os americanos que só comem hambúrguer e batata frita isso é verdade no entanto também a nossa nutrição é ainda muito fraca por ser naturalmente muito pobre muito rica em grandes gorduras gorduras saturadas e 30 por uma linha e portanto eu acho que isto também é um ponto importante porque a nutrição é grande parte da saúde mental da saúde das pessoas o último ponto eu acho que esta é capaz de ser as medidas mais vanguardistas e que eu eu sou homem portanto nunca vou gozar dela mas um dia se tiver filhas espero que elas possam gozar dela acho que é um grande 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 passo e acho que é uma chapada de luva branca em muitas destes grupos de feminazis que para aí andam que então os produtos de higiene menstrual passam a ser gratuitos e eu acho que isto é um passo de emancipação feminina é um custo que nós homens nem sabemos o que ele significa ter um custo natural portanto porque assim o é e que eu acho que é sem dúvida um grande passo adoro que a Margarida Balcero Lopes tenha trazido isto tenho muita pena que homens instruídos que pudessem ter feito isto antes também não o tenham feito e provando com isto que efetivamente termos mulheres em cargos de liderança acrescenta naquilo que é o suporte a uma sociedade no seu todo em vez de ser por vezes fragmentada e pronto portanto isto era um bocadinho uma visão um bocado holística espero que desse lado ninguém tenha adormecido espero que do nosso lado ainda cá estejam e vamos a uma discussão se for o caso disso eu queria dar um ponto só dar aqui uma nota ainda bem que disseste isso da necessidade das mulheres em cargos de liderança de poder porque a maior parte dos partidos que estão com a representação na Assembleia da República colocam as mulheres em lugares pouco elegíveis ou menos elegíveis nós temos uma cota nós temos uma lei de paridade que nos diz que não podemos ter não devia existir é um desrespeito às mulheres é verdade é claro mas é que a lei de paridade não fala de que tens que ter não podes ter mais do que três homens seguidos não podes ter mais do que dois homens duas pessoas é um desrespeito é achar que as mulheres por si próprias não são competentes o suficiente para estar numa lista do Parlamento não é esse o problema é que os seios dos partidos políticos estão altamente adotados estão dados aos homens e portanto quando tu vais fazer uma lista neste preciso momento tu colocas as mulheres em segundo lugar há o livro sem que isso não acontece mas genericamente se não caso contrário tu tinhas mais do que um terço de mulheres na Assembleia da República que não tens e qual seria o problema de ter mais de um terço de mulheres na Assembleia da República não há nenhum mas não tens e não tens porquê só porque as mulheres são incompetentes então espera lá mas porquê estás a que as mulheres são incompetentes tu é que me dizes que isto é um atestado de estupidez às mulheres porque as mulheres não são capazes de lá chegar sozinhas completamente isso é dizer de um ponto de vista civilizacional que por teres determinado género não tens competências humanas para chegar onde tu quer chegar mas mesmo com cotas as mulheres não conseguem lá chegar porquê? estás a dizer que elas não são capazes se me dizes que o único problema é competência tu estás a querer dizer é que eu estou a dizer que elas não são capazes quando o meu argumento é completamente o oposto o teu argumento é que as mulheres conseguiriam lá chegar sozinhas e que nós não precisamos das cotas porque então as mulheres porque ter cotas significa nós dizermos que elas não conseguem lá chegar sozinhas só houve duas alterações à lei eleitoral em Portugal uma em 2006 e outra em 2016 ambas com mamas correlacionadas com a questão da lei eleitoral e ambas com a questão da lei da paridade e mesmo antes dessas alterações já havia um aumento natural da participação feminina na política em Portugal mas tu achas que o aumento natural de um terço faz sentido tendo em conta que tu tens muitas mulheres a ser de ensino superior no início deste século tu tens mais mulheres a ser de ensino superior mas a política é uma área transversal toda a gente de todas as áreas pode participar na política ninguém te impede sendo bióloga agricultor analista político seja o que tu quiseres de participar na política a um partido político normal e isso até é o que devia de ser infelizmente hoje ainda nós vamos pontapés em advogados e vivemos nesta burocracia constante se tu me disseres que 70% do parlamento é composto por mulheres mas são as mulheres mais competentes que existem neste país meu amigo faz esse parlamento também calma porque é só um exercício pouco justo porque nos homens que lá estão também não são necessariamente os mais competitivos do país mas é isso que eu te estou a dizer é isso que eu te estou a dizer então a tua justificação para não estarem lá é qual é que não são competentes é a minha pergunta é esta para ti a tua justificação para não termos nunca tido 50% de mulheres no parlamento pelo menos 50% que nunca tivemos a primeira justificação a maior parte das pessoas que não estão no parlamento e se calhar muita gente dos partidos políticos pode não gostar é que não são assim tão competentes quanto isso e basta olhar para as declarações parlamentares que lá estão homens ou mulheres portanto a realidade é essa a minha pergunta é direta a realidade é essa qual é a tua explicação para nunca termos tido uma primeira ministra tiveste sim Maria Douto 32 tanto logo aí não é verdade tudo bem para nunca termos tido uma presidente da república para termos tido uma primeira ministra durante oito meses numa altura em que estávamos em sucessivas quedas de governo e para nunca termos tido mais do que 50% de mulheres deputadas portanto a minha pergunta é qual é a tua justificação para eles porque os portugueses não quiseram Maruela Ferreira Leite foi candidata pelo PSD Assunção Cristas foi candidata pelo CILES mas deputadas Mariana Mortágua foi candidata pelo Bloco de Esquerda portanto líderes partidárias que foram candidatas Catarina Martins portanto elas não são primeiras ministras porque as pessoas não querem ninguém vota na Catarina Martins tu colocas as mulheres nas listas há obviamente em traves sociais e há obviamente enviesamentos sociais quais? eu gostava em Portugal no ano de 2024 quais? honesta Catarina quer responder? portanto uma pessoa de esquerda vai preferir o André Ventura porque ele é homem do que por exemplo a Alexandra Leitão é que literalmente a gente está a dizer a discussão não é essa o ponto da Joana é só e foi por isso que foi necessário criar uma lei é de que verificou-se que de facto há enviesamentos há uma tendência maior para escolher um homem sobre uma mulher estatisticamente isso acontece mas Gonçalo é que nas outras áreas vão fazer o quê? para a construção civil a mesma coisa? não é que é verdade se querem aplicar 50% em tudo quando se chega à necessidade de criar uma lei dessas não podes entrar pela competência no sentido de que a lei surge para responder a outros fatores que influenciavam as decisões e portanto para obrigar a ter uma cota mínima e na altura todos os partidos concordaram que os deputados a maioria dos deputados dizia que se não fosse a lei nunca se tinha chegado a um certo número de mulheres no Parlamento e o ponto da Joana é só que não digas que elas não estavam lá antes por uma mera questão de competência porque aí eu percebo a resposta dela em dizer então estás a chamar incompetentes às mulheres que não chegaram lá antes da lei mas não foi isso que eu disse isso é uma interpretação à estilo Alexandre Leitão para gerar uma polémica não é o meu único ponto é não ponhas o foco só na competência é óbvio que há outros fatores mas eu não gosto de caracterizar legalmente e nem acho que as pessoas se devem medir ou ter a sua presença baseado no seu género ou na sua etnia claro que não então és contra as cotas étnicas ou sexuais não é essas portanto Gonçalo vocês estão a entrar no contrassenso desse ponto de vista explicando num minuto eu explico-te as cotas as cotas acontecem de uma maneira mas tu tens uma discriminação negativa e uma discriminação positiva a discriminação negativa eu não gosto de discriminação mas é que é o termo que é usado na academia igualdade perante a lei a partir desse momento não cumpres os requisitos da igualdade perante a lei aquilo que acontece independentemente da tua etnia ou sexo aquilo que a sociologia se fala e no direito e em várias outras ciências que estudam o comportamento humano ou que estudam elementos para regular o comportamento humano é tu tens discriminação negativa e a discriminação positiva a discriminação negativa é aquela que acontece de forma orgânica era aquela que estava a acontecer em Portugal em vários setores a discriminação positiva são medidas temporárias temporárias que são implementadas para corrigir a discriminação negativa aqui não há bem e eu não tenho opinião sobre as cotas porque se não tivermos opinião sobre as cotas vamos continuar a alimentar uma forma orgânica a desenvolver a sociedade e garanto que não vai ser temporária e essa forma orgânica a desenvolver a sociedade garanto que não vai ser temporária essa forma orgânica a desenvolver a sociedade leva-nos a uma discriminação negativa as cotas são uma medida de correção que são temporárias para que nós consigamos atingir uma igualdade portanto eu não consigo bem perceber como é que alguém pode ser contra cotas quando nós percebemos porque é que elas existem elas existem porque existia uma situação de discriminação quem é que te garante que lá por teres um parlamento com 50% de homens ou 50% de mulheres o parlamento funciona melhor olha mas quem te garante vamos ter um Bernardo a dizer ainda bem que temos mulheres no campo de liderança isso é uma coisa diferente porque aprovaram uma medida aprovaram uma medida neste evento que os mestruais a distribuir-se gratuitamente ele não disse 50-50 tu estás a falar em clara igualdade que é uma coisa diferente de que termos representatividade é uma coisa importante eu estou a dizer que há mulheres que não conseguem lá chegar porque são mulheres ainda hoje isto acontece em Portugal tens a certeza que isso acontece ainda hoje em Portugal só a cota é que é respeitada não há um excesso tu já tiveste casos por exemplo se eu não estou a errar até na questão da iniciativa liberal não há um acima da cota tu até já tiveste problemas opostos em que havia demasiadas mulheres para os poucos homens que haviam e a realidade isso já aconteceu em algumas listas de partidos eu acho que se nós quisermos entrar por aqui tínhamos que ter mais para explicar como essa comparação não pode ser feita mas não pode ser feita porquê? não somos iguais perante a lei? Gonçalo não é Gonçalo eu podia começar a conversa o Bernardo está a olhar para mim mas está com receio de se pronunciar eu estou a dizer receio Gonçalo eu sou eu sou fundamentalmente contra as cotas e sou 100% a favor que elas existam ou seja como é que isso funciona? funciona em que eu tenho pena de ter que viver num país onde as cotas tenham que existir obrigada mas as cotas tenham que existir em Portugal em 2024 mas espera-me concluir deixa-me concluir que é da mesma forma repara há progressos civilizacionais sociais que só acontecem perante a criação da lei ok? o sindicato por exemplo é um grupo um organismo naturalmente ou tendencialmente de esquerda mas se não fossem os sindicatos no pós-revolução industrial britânica nós hoje ainda nem sequer tínhamos um contrato de trabalho não existia simplesmente não existia contrato de trabalho a termos sem termos salários não havia salários mínimos não havia direito de trabalhador não havia nada disso não havia progressão de carreira se nada disso deixa-me só concluir não havia impedimento legal nenhum não havia impedimento legal nenhum simplesmente não haveram os mecanismos legais que permitissem ou que exigissem às empresas um melhor tratamento com dignidade humana mas isso era um impedimento legal as pessoas não tinham dias livres não tinham descanso eu não estou a falar de Portugal em si podemos ir a variedíssimos casos podemos ir ao caso das sufragistas não tivesse um grupo de mulheres no século passado andado à chapada serem perseguidas em público batidas e assobiadas e lavaram com pedras e eram despedidas das suas lojas por serem mulheres e elas se não se tivessem organizado num grupo para exigir o seu direito ao voto ainda hoje em dia se calhar só vivias com mulheres que coitadinhas eram ignorantes e que nem sequer podiam estudar e não tinham direito ao voto e não tinham direito à opinião opa, desculpa eu acho que esse não é o caminho no entanto deixam de concluir que é eu acho da mesma forma que nós criamos as armas não para matar mas para nós nos defendermos por mais bizarro que seja alguém que se entretenha criar armas e formas de matar outro homem ou outra pessoa digamos eu também acho bizarro a sociedade ter que chegar ao mundo moderno para termos cotas para exigir igualdade entre duas pessoas que deviam ter o mesmo direito e tu estenderias isso a todas as áreas? porque é só a política? não, mas reparem não se trata só da política mas eu estou a perguntar mas não há só na política as cotas eu isso ainda mais contra porque na política tu ainda podes falar da questão de representatividade por exemplo numa área como a engenharia em que a maior parte dos licenciados e mestrados e doutorados são homens tu queres compor as empresas de 50% e 50% de homens e mulheres quando 10% deixa-me terminar quando 10% não interessa mas interessa não, não interessa não porque a partir do momento em que tu tens uma empresa na tua liberdade individual que aí eu estou a dizer que é mais grave ainda porque a política ainda tu podes colocar o argumento da representatividade a empresa é tu e tu estás obrigado a colocar cotas consoante daquilo que acham que é correto para o teu modelo de negócio oh Gonçalo as mulheres recebem menos do que os homens para cargos semelhantes e tu já percebeste estamos a falar sobre isto mesmo e já percebeste quais são os fatores que levam a essa diferença e também vamos saber separar o trigo de joio há variedíssimos há variedíssimos fatores que explicam essa mudança claro que explicam mas o principal fator que explica este número é o facto de existir um favorecimento masculino dentro das instituições com altos grandes poderes não se trata de um favorecimento masculino mesmo dentro do que devem ter sido privada mas favorecimento porquê? eu tenho uma empresa portanto eu para trabalhar na minha empresa o meu objetivo é ter mais lucro mais dinheiro se eu tiver uma mulher muito mais trabalhadora muito mais capaz e outro que só por ser homem vou trabalhar com ele tu achas que eu escolho qual? a mulher que é mais competente e que dá mais lucro à minha empresa a um homem que é um ganda preguiçoso mas vou escolhê-lo só porque é homem se as mulheres todas elas ganhassem menos só por serem mulheres porquê que as empresas não contratavam só mulheres? mas olha Gonçalo eu acho que os teus argumentos são incrivelmente bem explicados aqui os números é que não nos dizem a mesma coisa mas os motivos não nos dizem que as mulheres estão em cargos de poder como os homens os números não nos dizem que as mulheres também que as homens os números são feitos do passado não mas não é isso e estamos a olhar para empresas com 20, 30, 40 anos e portanto se nós formos olhar o último número que temos é bastante recente não é os números só os números refletem algo aquilo que eles refletem é olhamos então para os números e as cotas é para alterar o passado façamos um abrir dos números em termos demográficos e em termos sociais mas o que é que leva a essa mudança? é esse diferencial essa disparidade tendencialmente falando não é dizer que as mulheres só fazem isto ou os homens só fazem isto mas tendencialmente falando os homens trabalham mais horas despendem mais tempo num local de trabalho vamos ir em casa não é nada vejam os gráficos há imensos estudos a nível daquilo que é a disparidade salarial entre homens e mulheres que são explicados pelo número de horas eu sou tão homem quanto tu desculpa lá isso é a coisa que eu sei é ver café cheio de homens que passam os dias a mamar cerveja é o que mais se vê mas ouve lá tu estás a fundamentar o teu argumento porque vês pessoas a beber cerveja no café eu estou a fundamentar o meu argumento dizendo que o homem não é naturalmente mais ou menos trabalhador mas eu não estou a dizer que é mais trabalhador eu estou-te a dizer que estatisticamente posso acabar eu estou-te a dizer que estatisticamente estatisticamente os homens passam mais horas no local de trabalho isso também é explicado porque a maior parte das vezes as licenças de maternidade são optadas por escolher por parte das mulheres e ficam mais tempo em casa e faz diferença do ponto de vista salarial Joana mas uma pessoa trabalha 40 anos eu acho que os homens trabalham mais no escritório porque chegam a casa e não gostam ainda ter que levar com o livro doméstico mas a questão é já me estás a dar razão já me estás a dar razão já me estás a dar razão porque de um ponto de vista estatístico eu estou-te a explicar porquê porque é que isso acontece porque é que essa disparidade existe a licença de maternidade não é alta tu ganhas menos porcentagem de rendimento de remuneração salarial quando estás em casa e ganhas 100% de totalidade quando estás a trabalhar e na maior parte eu trabalho a partir de casa é uma confusão mas uma coisa que eu posso dizer a licença de maternidade na vida profissional de uma mulher é uma gota de água o tempo que a mulher está na licença de maternidade a receber o que quer que seja a receber tendo em conta aquilo que optou por receber e que a licença de maternidade pode ser dividida com o homem também que é uma licença de parentalidade eu acho que isso é uma gota de água portanto dificilmente isso vai explicar qualquer que seja uma gota de água olha e deixa-me só rapidamente fazer aqui um ponto que é uma gota de água eu acho eu acho muito mais pertinente a discussão do alargamento do tempo de paternidade por exemplo e de criação de melhores condições ao homem do que ao contrário continuarmos a discutir muitas mais horas o tema das cotas o casal deve ter a liberdade mútua para decidir quem é que fica em casa sendo o pai ou a mãe isso já acontece mas aí não cabe a entidade isso já acontece em Portugal pois já por movimentos feministas não é mesmo pela questão das empresas que permitem que isso aconteça e foi aprovada em legislação do parlamento exatamente aprovada a legislação porque senão as empresas chegaram não teriam permitido fazer isso mas a legislação foi aprovada com grande força das mulheres o Vasco quer ir embora para mais discussões que entes acompanhem-nos para a semana não ia dizer quem quiser ouvir em off pode vir aqui à porta do Observador e fica a ouvir-nos ali fora a conversar depois do episódio então muito bem esta semana ficamos por aqui obrigado Catarina Dorei Bernardo Faro Joana Marques Brás e Gonçalo Sousa temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21h na Rádio Observador e sempre em podcast a geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador eu sou o Vasco Calhardo muito obrigado por estares desse lado e até para a semana